Acompanhe agora a última reportagem da série sobre o C.A.R.T. e conhece a escola que está a formar profissionais que vão trabalhar numa das artes que mais é utilizada como ferramenta de transformação social, a escola de teatro e cinema. Uma arte que carrega uma responsabilidade social significativa. Portanto, deve elevar, fazer a elevação mental, sentimental, emocional, cultural, educacional, moral, espiritual, enfim. Essas coisas todas nunca são aprendidas na rua. A amizade é um capítulo e você é um amigo. Essa parte é muito interessante da minha vida. Há muito que os profissionais do teatro e cinema reclamavam por uma instituição que lhes garantisse formação académica na área. Em resposta, o executivo investiu na construção da escola de teatro e cinema do C.A.R.T. Nós estamos aqui para dar as ferramentas para que este aluno saiba mais ou menos encontrar os métodos melhores para que ele amanhã possa atuar. Desde a criação do seu personagem, desde o seu trabalho de laboratório, ou caracterizar o próprio personagem. E vê-los, eles próprios descobrirem-se, a partir da sua fantasia criadora, o que é que pode fazer. A escola conta atualmente com 11 professores e 68 estudantes, dentre eles, atores amadores e profissionais que há anos fazem acontecer o teatro no país. Já aprendi muitas coisas, porque eu vi que o teatro é diferente daquilo que nós pensávamos. Eu, propriamente, sinto que eu não fazia teatro, fazia outra coisa, mas não teatro. E desde que vim aqui, apenas o que é o teatro, estou a trabalhar muito silêncio orgânico, o que eu não trabalhava fora. E outras coisas mais e boas que eu estou a trabalhar aqui, eu não trabalhava. Eles me bateram. A primeira coisa que a minha mãe fez, meteu meus dois irmãos gêmeos num quarto. Já imagina! Já aqui são conhecimentos científicos. Lá, na verdade, tinha conhecimento científico, mas estavam muito desorganizados. Já aqui na escola, com grandes professores que temos, estamos super. Para a formação específica, os alunos têm disciplinas teóricas, como a história do teatro e análise teatral, que se visualizam na prática com as disciplinas técnicas. Expressão corporal, voz e dicção, acrobacia de cena, atuação, títulos e marionetas, educação dramática, animação teatral, direção artística, enfim, e outras disciplinas de acompanhamento, como o desenho cênico que abrange luminotecnia, sonoplastia, maquilhagem, guarda-roupa de cena, adereços, principalmente. Hoje nós estamos a trabalhar, que é o sentido da prova para este trimestre, o silêncio orgânico. Sabe-se que nós não precisamos muitas das vezes comunicar-se com alguém utilizando a palavra, o texto, não é verdade? Apenas com um simples olhar ou com uma ação física podemos falar N coisa, entende? E não precisamos muitas das vezes do texto. Este ano foram lançadas as disciplinas ligadas ao teatro, mas está prevista para o futuro próximo a abertura dos cursos da Especialidade de Cinema. Vamos formar operadores de câmera e iluminação para vídeo, televisão e cinema. Vamos formar também operadores de som para o mesmo efeito. Vamos formar técnicos de edição, montagem e edição, técnicos de produção, porque os produtores são formados a nível superior, e técnicos de animação multimédia para desenhos animados e efeitos especiais em televisão, vídeo e cinema. Enquanto isso, os atores do CEART estão a ser preparados para mostrarem o seu talento, quer seja nos palcos ou nos ecrãs do cinema angolano. Essa formação vai me ajudar muito em termos da representação, porque eu pretendo passar no teatro e depois ir para a televisão, que é as novelas e os filmes, enfim. E com essa formação que eu vou ter, não sei se terei dificuldade no futuro, vou ser um bom ator, porque vou trabalhar. Aplausos Obrigado.